Sou meio chupo, ninguém tem nada que ver... Ô Joãozinho, olha a cena aqui. Dois gaúchos comendo cachorro-quente. Fazer o que, né? Não tem churrasco? Ah, não tem churrasco na querência? Não tem churrasco na invernada? Só tinha de meio-dia, agora de noite, tem que comer cachorro-quente, nem um carreteiro vai apagualado pra gente comer? Não, isso é a gauchada que vem aqui atrás de boca livre, não vai ter churrasco mesmo, não. Você que pensa, vemos que a guaiaca é rachada de dinheiro. São quatro cernos de Angico, falquejados na minguante, que vem trazendo por diante o nosso tesouro mais rico, que há três séculos de pico, centauros nos legaram, memórias que não gastaram nos entregueiros da infância, e olfateando na distância algumas que se estraiaram. Os quatro são missioneiros, unidos no mesmo abraço, são tentos do mesmo laço, brasas dos mesmos braseiros, são chispas dos mesmos...